Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só manos, pra começar eu quero falar a respeito de umas paradas que a Epic Games colocou no Twitter, alguns avisos importantes, por exemplo, sobre a missão lançada ontem, usar nanobôs alienígenas. Eles comentaram que essa missão não está sendo completada para alguns jogadores e eles já estão cientes desse problema. Eles vão avisar a gente assim que tiver mais informações a respeito do bug. Então se você não consegue fazer essa missão, se você está usando o nanobôs e não está completando, é por conta disso, tá? Eu acredito que eles vão liberar a tarefa pra todo mundo, tá ligado? Geralmente quando dá algum bug de desafio, eles acabam completando automaticamente pra todo mundo, mas no momento eles não falaram mais nada. Então assim que eles atualizar a galera a respeito disso, é claro, eu vou comentar com vocês aqui. E aproveitando ainda o assunto de nanobôs alienígenas, eles foram desabilitados das partidas competitivas, tá? Eles vão avisar a gente sobre quaisquer mudanças aí que acontecem no competitivo. Então se você joga modo arena, torneio, campeonato, agora o nanobôs alienígena não está disponível, ficou pouquíssimo tempo, afinal ele foi lançado ainda nessa semana. E o último aviso que eles colocaram no Twitter, que também é importante, é que eles desabilitaram as tirolesas temporariamente por conta de um problema. Pra quem não sabe, esse problema, na verdade, é um bug muito apelão, né, que muitas pessoas estavam fazendo, que se você utilizasse a tirolesa, fizesse lá o bug, você conseguia usar o escudo caminhando, e também mirar e atirar caminhando, o que é impossível, tá ligado? Todo mundo sabe, você só consegue usar escudo parado, né, medkit e tudo mais, e você também não consegue mirar e atirar andando. Se você mira com a arma, né, você tem que ficar parado e tudo mais, então a tirolesa, né, tava deixando a galera, né, abusada desse bug realmente bem apelão, então por conta disso, ela foi desabilitada temporariamente. E, manos, olhem só, vale lembrar, né, que hoje de manhã foi liberado, então, as tarefas épocas da quinta semana. Eu não postei nenhum vídeo a respeito das tarefas épocas, porque elas estão realmente muito simples, acho que vocês não vão ter dificuldade, mas hoje também foi liberado, pra quem esqueceu, os novos artefatos alienígenas. Eu postei um vídeo mais cedo, né, mostrando todos os cinco locais exatos dos artefatos aí da semana, então se você não encontrou, dá uma olhada no vídeo que eu postei mais cedo, assim você já pega, né, todos os cinco artefatos, e já aprimora, né, mais ainda o que meira aí na sua conta. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar, é uma animação que foi vazada pelo Leaker Hypex, como dá pra ver, da abertura da porta principal da nave-mãe. De acordo com ele, essa animação da porta principal foi encontrada nos arquivos, né, tipo, a nave-mãe tem sim essa animação bem específica, ali da porta principal se abrindo, que é onde ela vai abduzir alguma coisa, alguma coisa bem grande. Assim como apareceu na cena do trailer da temporada, tipo, destruindo o pináculo, tá ligado? Então, o que a galera tá comentando é que, possivelmente, essa animação tem a ver com a abdução de Castelo do Coral, que eu já comentei, a cidade vai ser removida, porque ela será abduzida pela nave-mãe. Só que, tipo assim, tem um pessoal comentando, e na minha opinião, até que sim, faz um certo sentido, por que que essa animação foi vazada, se a cidade, tipo, vai ser removida numa atualização? Então, será que vai ter um evento ao vivo aí, mostrando a abdução de Castelo do Coral? Eu acho difícil, né, porque nada foi comentado pela Epic, pode ser, né, que eles vão fazer anúncio daqui a alguns dias, não sei, mas ainda assim tem essa possibilidade, né, já que essa animação foi encontrada, que ela vai ser utilizada nesse mini-evento, né, vou dizer assim, da abdução do Castelo do Coral. Mas, a princípio, né, lógico, a mudança no mapa vai acontecer de uma atualização pra outra, tipo, nem vai mostrar a cidade sendo abduzida. De qualquer forma, tá aí, então, né, um vazamento bem importante. Eu realmente acho, né, que essa animação aqui da abertura tem algum significado, se não for utilizada, como eu disse, nesse mini-evento de abdução do Castelo do Coral, é claro, vai ser utilizada de outra forma. Então, se tiver algum anúncio, né, oficial, alguma coisa mais concreta a respeito da destruição do Castelo do Coral, na abdução, melhor dizendo, sendo ao vivo alguma coisa assim, o que ia ser muito legal, é claro que vou estar atualizando vocês aqui no canal, mas, a princípio, não será, né, ao vivo. E outra coisa que o Hypex vazou a respeito dos aliens é sobre a Alameda Incubadora. De acordo com ele, aquela parada, né, que surgiu em Alameda ali, tipo, aquele ambiente, né, com gravidade baixa, vai aumentar aí nos próximos dias. De acordo com ele, vai ficar do tamanho da cidade. Então, no momento, né, tá só ali na parte central, no mercado. Então, provavelmente, né, daqui a alguns dias, né, toda a cidade, toda a Alameda Incubadora vai estar, né, com esse ambiente aí dos alienígenas com gravidade baixa. Então, se você ficar bastante nesse local, tá aí uma parada bem interessante. De acordo com ele, também, outros locais ficarão assim ao longo da temporada. Já foi vazado, se eu não me engano, que Lago da Preguiça e também Bosque Choroso vão ser afetados pelos alienígenas. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa assim, né, que aconteceu agora essa semana com Alameda Incubadora. Então, né, mostrando que alguns locais do mapa, né, locais bem importantes, vão ficar, né, com esse ambiente alien de gravidade baixa até o final aí da temporada 7. E, galera, outro assunto que eu separei aqui é sobre a possibilidade do lançamento de um novo tipo de nave aqui na temporada 7. E essa teoria faz muito sentido. É baseada, então, nessa tela de carregamento aqui do Superman. Essa tela, né, foi liberada no início aí da temporada e atrás do Superman dá pra ver a nave mãe, alguns abdutores e esse novo tipo de nave. Os abdutores, na época, né, que essa tela apareceu no jogo, não tinham sido lançados ainda e depois chegaram no jogo. Ou seja, essa tela já tinha mostrado os abdutores pra gente e também mostra esse novo tipo de nave. Então, será que essa nova nave também vai chegar aí nessa temporada 7? Realmente faz muito sentido. A Epic Games sempre coloca, né, algum easter egg, alguma dica, né, de coisas a serem lançadas no futuro em telas de carregamento, spray e itens em geral do passe de batalha. Eu acho, né, que essa tela mostra sim, né, duas coisas que chegaram, né, vão chegar aí, no caso, na temporada 7. Os abdutores já chegaram, mas, enfim, esse novo tipo de nave pode chegar também. Não é 100% confirmado, como eu disse, é apenas uma teoria, afinal, essa nave não foi encontrada nos arquivos ainda, só que, é claro, né, vão ter mais atualizações ao longo da temporada, ela pode ser vazada. Então, já comenta se você acha que essa teoria faz sentido ou não. E outra coisa que foi vazada, né, a respeito dos aliens é uma habilidade que a gente vai poder colocar os ovos parasitas na mochila, tá? No shorts que eu postei mais cedo, eu mostrei isso, né, caso você não viu, que no modo, né, por tempo limitado, o tiro certeiro, que foi liberado agora, a gente pode, né, chegar perto do parasita e ter a opção da gente coletar o ovo alienígena. O que, no momento, não chegou no jogo isso, né, nos modos padrões. Mas se você tentar, né, coletar o ovo, não acontece nada, porque essa função, né, oficialmente não foi lançada, mas apareceu esse texto, né, de coletar o ovo, essa função, porque já foi desenvolvida pela época, ou seja, vai ser lançada em breve também. Então, eu acredito, né, que já nas próximas semanas vai ser possível, né, já em partidas comuns, né, e tudo mais, a gente, né, coletar o ovo de parasita e colocar aí na mochila, né, claro, carregar aí durante toda a partida. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você, né, tá aprimorando bastante a skin do Quimera, fique sabendo, né, que hoje foi liberado cinco novos artefatos. Se você não sabe os locais, dá uma olhada no vídeo que eu postei mais cedo. Assim você já coleta, né, todos os artefatos alienígenas e aprimora, né, um pouco mais ainda o Quimera, né, que é a skin customizável aí do passe e batalha. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades interessantes, né, e também aquele seu amigo que gosta muito de utilizar a tirolesa pelo mapa, que elas foram desabilitadas, né, por conta de um bug que eu falei. O pessoal, né, abusava do bug e conseguia se curar andando, mirar e atirar andando. Também é uma loucura, né, o pessoal abusando desse bug bem apelão. Então, por conta disso, as tirolesas saíram do jogo temporariamente, é claro, né, até a correção desse bug. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!